Música Fala aí pessoal Beleza com vocês Bora pro Berlandão levar um baúzinho 914 Tá um trânsito aqui agora porque acabou de ter um acidente A carreta De milho Acabou de capotar aqui Hoje é dia 20 do 6 de 2018 Hoje tá começando a nossa jornada de trabalho Segunda Terça e hoje até a tarde Não saiu nada Agora que tá Saindo um serviço aí E A gente vai nessa né Agora são 7 E 11 Uma carreta Não sei se vai dar pra pegar Aí ó Tombo a bichinha E é isso aí pessoal Vambora Aqui é Ante ontem Tombo um caminhão também Uma carreta de De etanol Tombo aqui Esse trevão aqui Ele é complicado Certo pessoal Forte abraço aí pra todo mundo Não esqueça do like E Te aguardo no próximo vídeo Um abraço Olha lá Olha aí pessoal Olha o trânsito aí Até agora não liberou A gente tá aqui parada Olha o tanto de carreta aqui De caminhão de trevão Tudo parada aqui Olha o trânsito Lá pra cima Lá Tudo parado Aí se fazer o que A gente tá aguardando aqui Tá o bombeiro Tá a federal Tá o pessoal do pedágio Pra destombar Tá complicado Daqui uma hora Talvez vai liberar Sem tira o Ituiutaba Ninguém vai Fala aí pessoal É Só passando pra finalizar o vídeo Né Da nossa É Viagem pro Uberlândia Foi um vídeo curto Foi um vídeo assim Pequeno É Tava de noite Tava meio complicado gravar Aí você viu aí o O tombamento com Com Scania 113 O motorista Sofreu algumas escoriações Ele ficou preso Nas ferragens Né Naquele momento Já tinham tirado ele Das ferragens Tava só aguardando Pra destombar Eu tô aqui no Pátio Pátio Vamos descer aqui Estou aqui no pátio Minas Minas Pátio De Uberlândia Vim aqui buscar um carro É Adquirido de leilão E a gente vai agora Voltar pro Uberlândia Aqui Vai sentido Araxá E pra cá Sentido Uberlândia Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça do like Não esqueça de se inscrever Se você não for inscrito E Ative o sininho Né E vai lá no Facebook Lá curte a página Turcão do Guincho Então Tamo junto Um forte abraço Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau